Agora sem palavras, o que nasce mais é o que está no terreno. Eu estou bem enxurado. Coitou. 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 Ai, céu. A gente é o plano de avalamento, mas ela caiu. O plano de avalamento é o que está no terreno. Tu ouviu, o meu. Quando usando esse futebol é... é fogueada. Tá pra dar fome, então eu acompanhar com a senhora que eu... O outro sai na primeira frase que eu lembro. O que foi? O outro sai lá nessa. O que foi que eu tava ali? Tá com. Eita, churó! Para a bola... Não conseguiu muito não. Tá, tá. Mas não é só o seu coto da bola. Eita, churó! Eita, churó! Eita, churó! Eita, churó! Eita, churó! Eita, churó! Ele se deu em frente! Pá! Que graça! Que graça! Vem! Vem! Vixe, é o japonês! Machucou! Falando machucado! Quase! Machucou! Ah! Apeche! Machucou a onda como isso! Certo! Dá no palo não que ele está falando nessa! Ainda vai pegar a gente de defendida, ou pegar a Inglaterra! Eita Caralho Eita 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 Oxe, tá com pena dele? Não Eita 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 O que é isso? Eita zagueiro, rapaz. Isso é perfeito, rapaz. Olha o lado da frente. Desculpa. Eita zagueiro, rapaz. Cadê o carro aí comigo? Desculpa. Eita dois, bicho. Vai, poridão. Já vai dar um pouco. Rapaz, tá ligando o corpo que não é isso. Puxa. Veio de vaca, ó. Não, rapaz. Vai ver sozinho. Puxa, enchi demais. Eu estive voltando até o caminho, pô. E daí você está, vai sozinho, rapaz. Eita. Eita. Sentou, velho. Quase impossível navegar esses jogos. Eita. 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 Vou de todas. Eu gostaria. Vou de todas. Quem vai... Obrigado. E aí, o que tá sendo enfiado na bola? Bora, japonês. Já fez duas confissões. Ei! Figuainha, o rei do reboto. Tem que quebrar a testa. Tem que ver o tempo. Agora eu estou expulsado. Agora eu estou expulsado. Poxa! 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 Tão que não aborri na gato mesmo. Não goleiro. Bora! Boa! 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 Da, a área de libertad, o que é a tessinha? A CIDADE NOVA 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 A CIDADE NOVA